A minha vida, ou minha, eu faria Alinha-me com minha teofania Alinha-me com minha teofania Estou sendo raptado de fé em fé Estou sendo raptado De fé em fé Construindo a pirâmide Em minha terra Em minha terra Do celeste Do céu Ao celestial Eu quero voar Eu quero voar Com asas de águia Em perfeição E assim subir E assim subir Na força da águia Em perfeito amor Eu quero ser um com a palavra de Deus Em meu coração E então crescer De virtude em virtude E ser perfeito Aleluia Em fina imagem Senhor eu quero ser Senhor eu quero Do céu Do céu Ao celestial Estamos indo De volta De volta De volta Do céu Eu quero voar 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 Aleluia Isso agora é pra você Minha teofania completa a face do Pai Minha teofania Completa a face do meu Pai Completa a face do meu Pai Nesta jornada terrença Nesta jornada terrença Ao meu destino eterno Ao meu destino eterno Do terrestre, do terrença Ao seu destino Estou no seu ao lar de volta Do terrestre, do terrença Ao seu destino Oh, aleluia Estamos indo ao lar Voltando ao nosso lar Eu quero voar Eu quero voar Com essa ciência Imperfeição E assim subir E assim subir Na força da água Imperfeição Eu quero ser uma palavra de Deus Eu quero ser Com a palavra Com a palavra de Deus Em meu coração Então crescer Então crescer De virtude De virtude em virtude E ser Perfeito Minha teofania Você vai cantar novamente Completa a face do Pai Minha teofania Completa a face do Pai A face do meu Pai Nesta jornada Ao meu destino eterno Solta a sua voz e cante agora Do terrestre Ao silenciar Estamos indo Estamos indo ao lar De volta ao meu lar Tu tem este Ao silenciar Estamos indo ao lar De volta ao meu lar Abra suas asas agora E comece a voar Eu quero voar De ar Em perfeição E assim subir E assim subir E assim Na força da água Em perfeito amor Eu quero ser Uma palavra de Deus Eu quero Uma palavra Em meu coração E então crescer E então crescer De virtude em virtude E ser Perfeito amor Cante só a igreja Eu quero voar Eu quero Com asas de águia Com asas de águia Em perfeição Em perfeição E assim subir E assim subir A força da água Em perfeito amor Eu quero ser Um com a palavra de Deus Eu quero Ser A palavra de Deus A palavra de Deus Em meu coração E então crescer De virtude em virtude De virtude em virtude De virtude em virtude E ser Perfeito E ser Perfeito Aleluia Você pode agora Abraçar o seu irmão Cresça nesse amor Agora Aleluia Vai abraçando O teu irmão Criando uma atmosfera Para que o Senhor Passe a descer Aleluia Aleluia Vai voando irmão Vai voando Aleluia Eu Eu quero voar Com asas de águia Em perfeição Na força Na força Na força Eu quero voando o seu irmão Eu quero voando o seu irmão